Na arquitetura, na moda e na decoração, todo ano são lançadas as tais tendências que definem desenhos de imobiliários, até mesmo cores. Há pessoas que amam tendências e outras que odeiam as tendências. Mas o foco do vídeo de hoje é te trazer seis tendências que eu jamais faria na minha casa. Assista esse vídeo até o final e depois me conte se você concorda ou discorda com um desses itens. Bora conferir? Falar de tendências gera uma certa polêmica, porque tem pessoas que não veem a hora de sair as tendências do próximo ano para já aplicar na prática, na sua rotina, e há outras pessoas que preferem ter algo mais atemporal. Aquele item que dura por muitos anos, que você não precisa ficar trocando. E há ainda um terceiro tipo de pessoas que até gosta de se manter atualizado dentro de certas tendências, mas ainda não abre mão de ter itens atemporais, aqueles itens versáteis que você pode utilizar sempre. Mas hoje eu venho trazer seis tendências que eu jamais farei na minha casa. Assista esse vídeo até o final e conte pra mim se você concorda ou discorda com algum desses itens. O primeiro deles é o painel ripado 3D. Muitas pessoas amam esse painel, outras pessoas detestam esse painel. Fato é que esse painel pode ser feito de vários materiais, poliestireno, madeira, MDF, EVA, gesso. São inúmeras as possibilidades de se trabalhar, não é somente aquela textura mais amadeirada. Você pode até mesmo fazer, por exemplo, de gesso e pintar em cima, eu acho que fica bacana. O que eu não faria na minha casa seria utilizar esse painel 3D de forma demasiada. Pra mim não tem problema limpar esse painel 3D. Tem muitas pessoas que falam, né, ah, eu não utilizaria esse painel 3D porque eu acho que dá muito trabalho pra limpar. Até aí eu não vejo tanto problema. Mas o que eu vejo problema é o visual. Quando você utiliza, em toda a parede fica aquele aspecto mais carregado, sabe? Deixa o ambiente um pouco exagerado. Então eu utilizaria misturando com outros materiais. Por exemplo, um pedaço ali de painel 3D ripado com porcelanato. Ou um ripado com material de fundo. Por exemplo, uma pintura cinza ou um cimento queimado. Aí eu acho que faz sentido utilizar o painel 3D. Mas utilizar numa parede inteira, de ponta a ponta, ou pegar a parede junto com o forro, eu jamais faria isso. Eu acho que deixa um pouco cansativo. E você, concorda ou discorda? O segundo item seriam as estampas. Pra quem aí viu o vídeo que eu fui na Casa Cor 2023, percebeu que em todos os ambientes tem bastante a presença de estampas. Mas eu acho que utilizar as estampas de uma forma muito exagerada sobrecarrega o ambiente. Tem uma hora que você fica enjoado. Por exemplo, em roupas de camas, em estofados de imóveis, como sofá, poltrona, eu optaria por um tecido mais neutro, clarinho, creme, cinza claro. O sofá optaria por cinza claro ou creme. Cores que não vão me enjoar. Essas cores de tons neutros. Agora, os pontos coloridos, eu colocaria numa almofada e itens pequenos da decoração, vasos, adornos no geral, para que se eu ficasse um pouco enjoada, eu somente fizesse a troca de determinados itens pequenos, que não me trouxesse prejuízo. Agora, se você colocar todo o estofado de um sofá colorido e estampado, no momento que você se enjoar, você vai ter que fazer toda a troca desse tecido, né? É uma tendência que eu não faria, sinceramente. Colocar muitas estampas pra mim não me agrada muito. A terceira tendência que eu jamais faria na minha casa é ter um sofá com tecido buclê. Esse tecido ficou muito famoso na década de 40, 50, e agora está retornando com tudo. Inclusive, esteve presente em vários ambientes da Mostra Casa Cor deste ano. Mas eu não faria por dois aspectos. Um, o visual que não me agrada muito, aqueles pontinhos. Aquele aspecto não me agrada muito. E o segundo aspecto seria o conforto. De sentar no sofá, de me sentir confortável. Eu acho que ele esquenta muito. Eu optaria por outros tecidos, como linho, tecido de sarja. O sarja, ele não é tão confortável, mas é um tecido bem resistente, principalmente pra você que tem gatos, animais em casa. Agora, o couro natural, linho, sarja, tecidos em algodão, eu com certeza faria. Uma outra tendência que eu também não faria na minha casa é aquela pintura orgânica. Acredito que a pintura orgânica, ela é interessante em algumas decorações, mas eu não faria, porque eu sou do tipo de pessoa que eu me enjoo com uma certa facilidade. Então, no lugar, eu colocaria um papel de parede, com um tecido mais em linho, que eu acho que está em alta tendência, mas eu gosto, me apetece. Ou faria uma pintura, no máximo, meia parede, numa cor um pouco mais neutra. Mesmo que fosse uma cor colorida, colocaria um tom pastel, que não me enjoasse. Aí, eu acho que eu já iria por essa linha de pensamento. Ou meia pintura de parede, ou realmente a pintura por completo, um cinza bem clarinho, ou um begezinho bem claro. Inclusive, se você quer sair um pouco do branco e colocar uma pintura, mas que seja mais atemporal, fiz dois vídeos. Um falando sobre sugestões de pintura em bege, e outro falando de pintura em cinza. Outro item que eu também não faria na minha casa, pessoal, são os móveis vintage. Mas o que eu quero dizer aqui, são os móveis vintage utilizados na decoração inteira. Porque aí, minha casa ia parecer um antiquário, né? Eu acho interessante os móveis vintage, quando você tem um item específico, e você faz a composição com uma decoração contemporânea. Eu acho que fica bem legal misturar os estilos de decoração e ter um móvel vintage. Uma cristaleira, um piano, algo assim que traga uma certa personalidade e memória afetiva. Eu não indicaria você colocar vários móveis vintage na sua decoração. E é uma tendência atual, viu? Colocar vários móveis vintage. Mas eu utilizaria um móvel vintage no meu ambiente, somente para dar aquele caráter de mais personalidade, trazer aquela memória afetiva. Mas para compor muito bem com a decoração contemporânea. Outra decoração que eu também não faria, seriam os metais metalizados e coloridos. Eles estão em alta tendência nesse ano. Inclusive, se você quer checar quais as tendências para esse ano de louças e metais, tem um vídeo que eu vou deixar na descrição. Mas tem algumas torneiras aí, com aspecto metalizado, para o amarelado, para o azulado, o rose gold, o dourado. Esses itens eu não colocaria na minha casa. Eu optaria, se fosse para uma tonalidade mais metalizada, um cinza chumbo, um grafite. Eu acho que fica bonito. E ainda assim estão aí nas tendências. E se você é o tipo de pessoa que não gosta de se arriscar na decoração, que gosta de ter uma decoração por muitos e muitos anos, com certeza eu te indicaria a colocar metais cromados ou metais pretos. Eu expus a minha opinião neste vídeo. Eu gostaria que você falasse para mim quais itens que você concorda e quais itens que você discorda. Aqui é um jogo aberto, tá, pessoal? Todo mundo pode colocar a sua opinião, inclusive para acrescentar para outras pessoas que estejam procurando por esse mesmo tema. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.